A pessoa, quem fez estava com sangue nos olhos. Vamos acompanhar. Estamos na rua João Peron, Jardim Morada do Sol. Vocês estão vendo aqui atrás SP75. Dando continuidade, onde a Nenê está mostrando, ela passa a ser depois ali da Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, a rua 80. Nove da noite, um dos vizinhos aqui próximo onde nós estamos ouviu uma gritaria. Quando ele abre, ele vê uma pessoa com um capacete e aí uma pessoa gritando e ele fala. Ele grita, viu, para de brigar aí, tem criança aqui. Bom, nisso a pessoa sobe na moto e vai embora. A vítima caída, a testemunha no caso, essa moradora aqui, foi ver ele ensanguentado, não falava coisa com coisa. Imediatamente ligou o resgate e também a polícia militar. Quando o chegado da polícia militar e também do resgate, a pessoa estava confusa. Perguntava o nome dele, ele falou que era Alex Faria, depois disse que era José Alex, enfim. Foi levado para o hospital Augusto de Oliveira Camargo. O local não foi preservado porque não foi exatamente aqui, provavelmente próximo à esquina, enfim. A polícia militar acompanhando e a informação não se tinha identidade dele, porque ele estava confuso. Está se tentando as imagens de monitoramento e não se tem testemunha. Detalhe, por volta de 11h30, o escrivão que estava de plantão na delegacia vai até o hospital para tentar pegar dados da pessoa que está ferida. E aí, a informação. Ele estava entubado, o estado é gravíssimo. Segundo as informações passadas à polícia civil, ele recebeu sete facadas, cinco na altura do tórax e duas nas costas. Dessa forma, está registrado como homicídio, na verdade ainda tentativa de homicídio, torcer para que ele possa sair dessa situação. Mas, provavelmente, da forma como aconteceu, e sete facadas, quem acabou desferindo, aplicando essas sete facadas, estava no chamado veneno. Nós estamos aqui na área do primeiro distrito, a ocorrência registrada no plantão permanente. E hoje, no transcorrer do dia, nós saberemos mais detalhes sobre este acontecimento. Com certeza, a pessoa, ou estava no veneno, não abria uma discussão de bar, alguma coisa. Porque para desferir sete facadas, pegando no tórax e as duas nas costas, provavelmente a vítima correu e ele continuou golpeando. Como nós dissemos no início da matéria, não está identificada essa vítima. Ele falou que se chama Alex, né? E depois José Alex, Alex Faria e José Alex, mas até o momento nenhum documento. Vamos aguardar o transcorrer do dia, para a gente trazer mais informações. Com imagens da nossa equipe de plantão na noite de ontem, terça-feira, e agora neném, Rubinho Queiroz, rua João Peron, Jardim Morada do Sol, para o programa do Rubinho. Quando eu falei às 11h30, foi às 11h30 da noite, tá? E o Escrivão se dirigiu até o hospital para pegar, poder qualificar. Várias vertentes estão sendo feitas, com toda certeza sangue nos olhos, mas foram para matar. Ou pelo menos ali, o que acabou acontecendo, uma discussão, uma briga. Porque sete facadas, provavelmente numa discussão, a pessoa dá uma facada e corre. Agora sete, duas nas costas e cinco na frente, no tórax, realmente estava no chamado veneno. Tá certo? Então vamos aguardar, deveremos ter, tendo novidades à tarde, estaremos trazendo para vocês todas essas novidades, aquilo que mais acontecer à tarde. Estaremos juntos a partir das 4h da tarde, também conhecido como 16h, com o plantão com o Rubinho Queiroz. Muito obrigado pela sua audiência, em nome de toda a equipe. E por favor, avise seu amigo, avise seu vizinho, avise seus parentes. As nossas redes sociais estão passando por uma transformação. Melhorias, vocês vão ver só como vai melhorar. E provavelmente, não é certeza, mas provavelmente amanhã nós já estaremos com tudo ok. Tá certo? E lembre-se, o novo Sol está surgindo e vem com muitas novidades. Tá certo? Feito tudo isso, opa, tá bom? Nos encontramos com a Tatari. Amanhã, ao meio-dia, estaremos juntos mais uma vez com o programa do Rubinho. Fique com Deus e eu fui.